É, a vida é assim. Depois dos 53 anos, com 83 quilos, 36 quilos só de gordura, a vida não é fácil, mas eu vou ver se eu chego 60 do jeito que eu quero. Então, eu tenho 7 anos aí pra malhar. Se vocês aí de vez em quando vêm malhando, vocês sabem que eu quero ficar malhada. Eu quero que esse 36% de gordura vira pelo menos 16, né? Então, quanto isso aí, vão malhando. Os meus vídeos aqui são aleatórios, né? A gente tem comida, a gente tem uma boa malhação. E tô querendo aí dividir com vocês aí, vocês de 50 e poucos anos, como eu, se você pensa que não melhora, gente, melhora sim, viu? Não perca a oportunidade de fazer um esporte. Eu tô aqui, todo dia, seis vezes na semana, eu tô aí fazendo meus exercícios. Estou com um profissional, né? Treino online, né? O Caillon, o Caillon do Brasil. Então, eu estou fazendo os exercícios que ele me manda e vou ter dietista também. Pra ver se eu tô comendo muito ou pouco, né? A carne de porco eu parei, né? Agora, vamos ver se vai tirar um pouco dessa gordura. Pensa que essa gordura toda que eu tô aí, gente, é só coisa boa, né? É carne de porco. Olha só o tamanho da bunda. Vamos ver se essa bunda diminui, né? Eu prometi pra mim mesmo que até janeiro eu quero perder 5 quilos de gordura. Vamos ver se eu consigo, né? Eu já perdi 1,5 quilo, então tá perto, né? Pra perder 5 quilos. Gente, se você não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve. É de graça, de graça. Compartilha esse vídeo aí com a sua mãe, com a sua tia, que tá precisando aí de perder uns quilos. A musculação é a melhor que tem. Muito obrigada e tchau!